Está no ar! Federal! Federal! Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar! Rádio! Rádio! Rádio Instituto Federal! Olá meninos e meninas, está no ar mais um momento de estima. E hoje a gente tem participação da professora Keila. Oi galera! Ela é professora de teatro lá da onde? Do Espaço Cultural Trupe Parabolandos. É isso aí ó! Visente lá, é muito legal, é um trabalho super, muito bem criativo e legal. Então, hoje a gente vai falar sobre a influência que é a dança, o teatro, esses meios influenciam na nossa vida, né? Como falam? Ah, uma pessoa que faz teatro, é uma pessoa mais solta, uma pessoa que não tem vergonha. Mas será que é verdade? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E Keila, você já dançou, né? Já. Então, mas você sente falta da dança? Sinto. Assim, eu dancei de uma maneira não profissional. Na verdade, eu comecei a fazer dança por conta do teatro. Eu fazia teatro e aí eu queria trabalhar mais o meu corpo. Eu gosto muito do teatro físico e aí eu fui fazer aula de dança por conta disso. Mas eu acabei gostando, acabei ficando o tempo e agora não tô mais dançando. Mas eu sinto bastante falta. Acho que é o jeito que eu encontrei de fazer um exercício físico, assim. Porque com academia e outras coisas eu não me dou muito bem. Aí eu sinto falta da dança. É, e quando você começou a dançar, você sentiu alguma diferença, assim, tanto no bem-estar quanto na saúde? Sim, faz bastante diferença. Acho que é importante a gente ter um corpo ativo, né? Acho que é muito característico até de nós jovens, porque eu também sou nova. Sim, sim. É... ser muito sedentário. Acho que a gente cresceu dessa maneira e isso faz muita diferença na forma da gente viver, né? Quando a gente consegue fazer algum exercício físico, consegue mexer o nosso corpo, a gente fica acho que muito mais disposto. A gente passa a se alimentar melhor, a gente consegue pensar de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Tem uma vida melhor, né? É, faz bastante diferença. É, e como, tipo assim, que danças são consideradas, assim, um exercício? Ah, eu acho que todas. Sim? Não sei se tô falando uma bobeira, mas eu acho que todas, porque todas as danças fazem a gente mexer com o nosso corpo, né? Mexer com as articulações, mexer com nossos músculos. Sim, sim. E a Zumba, ela é considerada uma dança, né? Lógico. E ela realmente emagrece? Emagrece. Eu fiz aula por pouquinho tempo e aí eu tive que parar por uma questão de horário e eu emagreci rapidinho, assim. É bem puxado, né? Porque ela tem bastante exercício aeróbico, ele é muito, e é muito agitado, você não para nem um pouquinho, então dá pra perder bastante caloria. Ah, então é bem recomendado por quem quer perder peso, olha só. E... É assim, agora vamos falar um pouquinho sobre teatro, depois a gente volta pra dança. É... O teatro, você sentiu alguma diferença também quando você começou a fazer ele com uma dança? Senti. Senti. Eu comecei a fazer teatro, na verdade, mais novinha. É... E acho que, sei lá, acho que o teatro foi a coisa que eu fiz na minha vida que foi mais transformadora, assim, por isso que eu tô fazendo até hoje. Acho que eu senti diferença em vários sentidos, assim. Se eu fosse falar todas, a gente ficaria aqui até amanhã. Mas foi uma coisa que me ajudou muito, pra muita coisa, assim. Acho que teatro, né, geralmente as pessoas recomendam teatro pra algumas coisas. Eu recomendaria teatro pra todas as pessoas. Eu acho que faz muita diferença. Assim, consegue ajudar a gente bastante, ajuda a gente a se entender, né. E eu acho que isso é importante pra qualquer ser humano, independente do que ele faça. Verdade. E como todo mundo fala? Ah, quem faz teatro perde a vergonha? Se você é muito tímido, faz teatro que você perde? Realmente perde? Olha, todo mundo costuma dizer que perde. Mas pensando melhor, eu acho que a gente aprende a fingir que perdeu a vergonha. Acho que o teatro ensina isso pra gente, assim. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu acho que eu ainda sou. Mas eu acho que com o passar do tempo, da gente lidar muito com o público, da gente fazer muita coisa, a gente aprende a lidar com situações. Não só com a timidez, acho que com outras questões que a gente tem pessoal, a gente aprende a lidar com isso e a se virar bem. Então, não sei se perde totalmente. Eu ainda acho que eu tenho um fiozinho de timidez. Mas eu acho que ajuda a gente a disfarçar isso muito bem, assim. Ninguém diz. Se eu não falar que eu tenho um pouquinho, ninguém diz. E se eu falar, as pessoas duvidam. Eu falo assim, ah, você? Que nada. Você não tem vergonha na cara. Mas eu ainda tenho um pouquinho, mas a gente lida muito bem com isso. Então, dá na mesma. Ah, sim. E você já teve algum caso de algum aluno que ele chegou a desistir por conta da timidez? Olha, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas talvez tenha tido alguém, né? Que talvez de tão tímido não tenha me falado, assim. Geralmente, nas primeiras eu dou aula, no nosso espaço de teatro. E geralmente nas primeiras aulas, os alunos que são muito tímidos, geralmente eles não falam muito o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Quando a gente pergunta, eles falam, não, tá tudo legal. Mas eu acho que às vezes fica com vergonha, né? De falar alguma coisa. Já tiveram alguns alunos, acho que é normal na área de teatro, pessoas que desistem porque não é teoricamente um curso fácil, no sentido de de ser bobinho. Tem que pensar muito, tem que querer desenvolver, tem que estudar. Mas eu já tive vários alunos que eram muito tímidos, assim, que tinham muita dificuldade de lidar com o público e que depois que fizeram teatro conseguiram, assim, se entender e se libertar de uma maneira muito legal. deles chegarem e me falarem, isso é muito gostoso. Eu falo, nossa, me ajudou muito, hoje eu consigo trabalhar, consigo, sei lá, na faculdade apresentar um trabalho. Conversar com as pessoas, né? Conversar com as pessoas. E isso é muito legal, né? Saber que a gente, de alguma maneira, pode ajudar a pessoa ali naquele processo. É, e tanto o teatro como a dança, né? Eles influenciam nisso, né? Porque se uma pessoa é muito tímida, ao dançar também se solta, né? Sim. E também, o que que eles podem influenciar, assim, além de ser a pessoa parar de ser tímida, essas coisas, assim? Ah, nossa, são tantas coisas, falando mais especificamente do teatro, eu acho que serve muito pra ajudar a pessoa a se conhecer. E a partir do momento que eu me conheço, eu consigo conhecer o outro de uma maneira mais tranquila, mais leve, eu consigo compreender o mundo de uma forma diferente, né? De um ponto de vista diferente. E eu acho que isso é uma coisa que é muito transformadora. Sei lá, pensando hoje no que a gente tá vivendo na sociedade, politicamente, eu acho que quem é artista tem um papel fundamental, assim, consegue viver de uma forma diferente, consegue se colocar de uma forma diferente, né? Eu acho que o artista, ele tem esse presente aí, que é conseguir falar com as pessoas, às vezes, de uma maneira que não seja tão agressiva, uma maneira que seja mais lúdica e talvez as pessoas nos escutem mais por sermos artistas. E eu acho que isso é um privilégio, assim. Acho que a parte mais legal de nos comunicar através da arte, seja ela qual seja, seja o teatro, seja a dança, seja a pintura, muitas outras. É, é verdade. E você quer contar algum caso que aconteceu lá no teatro que você achou muito legal, assim? Quer compartilhar conosco? Um caso? Ai, meu Deus. Tem tanta coisa que acontece, você fala especificamente em aula ou de espetáculo, de apresentação? Ah, pode falar um pouco sobre o espetáculo também, pra todo mundo saber o que é, como é estar lá na frente, se apresentando pra um monte de gente. Tá. Ah, é muito legal, assim. Eu consigo ver isso de duas maneiras, né? Como eu falei, eu sou orientadora lá no espaço e sou diretora também, de todos os cursos e também sou atriz. Então eu consigo falar da sensação de quando eu tô atuando e de quando eu vejo os meus alunos atuando. É, que são sensações diferentes, assim. Vou falar de mim primeiro. Eu faço teatro há... Nossa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sei lá, uns 15 anos já Nossa, bastante tempo Eu sempre falo 10, mas aí eu fui ficando mais velha E não fui aumentando a conta E é bastante tempo Mas não muda a sensação De quando eu vou me apresentar De ter aquele frio na barriga De ter aquela adrenalina E acho que isso pode ajudar A gente no palco, porque a gente já entra Com uma energia a mais, ou às vezes pode atrapalhar Acho que no começo Sempre atrapalha, e depois de um tempo a gente Aprende a usar isso a favor E eu gosto muito Dessa sensação de estar lá E de ter sempre uma galera Quando acende a luz, tem a galera E sei lá Pra mim eu sinto como um desafio De ter que fazer o meu melhor A galera tá ali, tá ali pra ver Saíram da casa deles E tal, então eu tenho a obrigação De fazer alguma coisa que seja legal Então eu me sinto muito desafiada E isso é muito Muito legal E quando eu vejo os meus alunos Se apresentando É uma sensação muito doida Como eu posso dizer Eu não sou mãe Mas eu me sinto como se fosse Não sei no dia que eu for Se vai mudar Mas eu me sinto como se fossem meus filhos Porque eu acompanho eles Durante um tempo Durante um período Vejo eles construindo tudo Vejo tudo que eles passaram E aí no dia que eles conseguem se apresentar E que deu certo Eu fico muito feliz É uma conquista É uma conquista E eu fico lá de baixo Olhando a carinha deles De nervoso De desespero E eles tão lá Nessa hora Não tem mais o que eu fazer por eles E eles sempre conseguem E isso me deixa Tipo Muito feliz Eu fico torcendo Eu fico vibrando E aí quando eu termino Eu pareço mãe Fico lá no fundo E pulo E grito E é muito legal Ver Ver o quanto as pessoas se superam Acho que o mais legal O que eu mais escuto Deles depois É falando que eles não acreditavam Sabe Eles conseguiram É Eles não acreditavam Que ia dar certo Que eles iam conseguir Que eles tinham capacidade E no final eles conseguem Todo mundo é capaz É verdade Então gente Vamos para um rápido trabalho Vamos Então a gente já volta Não saiu daí De gota em gota São Paulo economiza A gente fechou as torneiras Passou a tomar banhos mais rápidos Deixou de lavar a calçada Deixou de lavar o carro Mudou os antigos hábitos Do dia a dia Tudo para ajudar São Paulo A sair da crise hídrica As chuvas voltaram E de gota em gota São Paulo economizou Mas não é hora de parar Continue fazendo a sua parte Tudo que conquistamos juntos Não pode ir por água abaixo Você sabia que a higiene das mãos Pode salvar vidas As mãos são um grande ponto De contágio de micro-organismos Que passam de pessoa para pessoa Se não forem higienizadas adequadamente E principalmente em um ambiente Que se cuida da saúde Precisamos tomar alguns cuidados Para evitar este contágio Que pode acontecer pelo ar Por gotículas de saliva E também pela superfície De materiais e equipamentos Mas com alguns cuidados Pacientes e profissionais da saúde Podem ajudar a reduzir as infecções Para começar O profissional da saúde Sempre deve higienizar as mãos Antes do contato com pacientes E equipamentos A higienização também é fundamental Depois que o profissional Toca em superfícies próximas ao paciente E depois do contato com eles Estas são apenas algumas das medidas Que podemos adotar São medidas simples Mas que ajudam a evitar A transmissão de micro-organismos Paciente e família Participe do seu cuidado Se o profissional não higienizar as mãos Peça para fazê-lo Pacientes pela segurança dos pacientes A solução está em nossas mãos Água O que mais ela precisa fazer Para provar sua capacidade De mudar o mundo Água é vida Aqui Em outro planeta Em qualquer lugar Cada gotinha Tem o poder da transformação Só o que ela precisa É de oportunidade Por isso Nosso pedido Dê uma chance pra vida Trate a água com respeito Proteja suas fontes Evite desperdícios Tenha responsabilidade Dê valor Para o que ela realmente é O nosso futuro Corsã 50 anos A vida tratada com respeito Eu tenho 15 anos Meu prato preferido É lasanha Beterraba Nem pensar Sou de signo de câncer Mas não acredito muito nessas coisas Me amarro em música pop Sou apaixonada por livros E adoro dias de chuva Prazer Eu sou a Bianca Para doar sangue Você precisa conhecer a pessoa Pronto Agora você já conhece a Bianca Seja para quem for Seja doador Procure o Hemocentro mais próximo Rádio Rádio Instituto Federal Informação Cultura E entretenimento Rádio Instituto Federal Voltamos pessoal E agora A Keila vai falar pra gente Como que ela iniciou Essa carreira dela De teatro A da dança Essas coisinhas E conta pra gente Eu comecei a fazer teatro Com 13 anos Acho que dança Eu devia ter uns 14 Não foi muito Muito distante não Mas assim A minha relação com teatro É bem diferente da dança Teatro foi o que eu decidi fazer Mesmo pra vida E dança eu fiz mais Por um hobby Eu queria fazer teatro Desde muito pequena Desde criança Eu era aquelas crianças chatas Mãe, quero fazer teatro Quero fazer teatro Quero fazer teatro É E quando eu coloco uma coisa na cabeça Minha mãe fala Ixi Quando eu coloco uma coisa na cabeça Me dá trabalho Mas essa iniciativa foi de você mesmo Ou de seus pais? Não Foi minha A princípio Quando eu comecei a falar Eu queria fazer teatro É Eles levavam numa brincadeira e tal Porque eu era menor E E aí Nunca me colocaram no teatro Até então E aí quando eu fiz Eu morava em Mogi Aí eu mudei pra Minas E lá eu gostava muito Tinha um grupo de teatro lá E eu gostava muito E eu falava pra minha mãe Deixa eu fazer teatro Deixa eu fazer teatro E minha mãe não deixava É Não sei porquê O que ela pensava E aí Mas a minha Eu lembro que a minha vizinha Ela trabalhava nesse mesmo lugar Que tinha aula de teatro Ela dava aula de violão É Acho que A aula de violão folclórico Alguma coisa assim E aí a minha mãe deixava Eu ir junto Pra ver Aí ela sempre Ia lá dar aula Ia junto E ficava vendo o ensaio do teatro Que era no mesmo horário E aí eu ficava lá Vendo o pessoal Aí eu ficava lá Eu ficava mó triste Assim Ah não posso fazer E aí eu sempre insistia muito Mãe deixa eu fazer Deixa eu fazer E minha mãe não deixava Não gostava muito Aí a gente precisou Voltar pra São Paulo Acabou não dando certo Da gente morar em Minas E tal Questão de trabalho Assim dos meus pais E a gente voltou Aí acho que Quando a gente voltou Eu fiquei tão triste Porque eu tive que Mudar de cidade Que aí minha mãe Deixou fazer aula de teatro Aí ela foi lá E me inscreveu E tal Num curso que tinha Pela prefeitura Da época Aqui em Suzano E aí eu comecei A fazer teatro Eu tinha 13 anos Aí eu fiquei super feliz E tal E comecei a fazer É E comecei a levar Muito a sério Assim Acho que era coisa Que me deixava mais feliz Aí tem aquelas coisas Acho que todo mundo Que faz teatro Tem a questão Que aí depois Você começa a fazer muito E você tem que Dedicar um tempo Senão não dá certo Aí minha mãe reclamava Às vezes um pouco E tal Porque eu fazia o curso Aí tinha que ensaiar E aí eu comecei a fazer Outros cursos de teatro É E ela foi deixando Mas meio que era uma coisa Que Que ela reclamava Assim É E aí foi ficando Mais sério Mais sério É E aí eu entrei Pra um grupo de teatro Que é a Trupe Parabolandos Isso tinha 17 anos É E aí eu tive que dedicar Mais tempo E era isso que eu já queria fazer Eu falei Mãe, eu já sei Já é É isso que eu quero fazer E não vou mudar É É isso que você quer seguir, né É É isso que eu quero fazer É É E aí teve toda aquela coisa É Que Que hoje eu penso muito diferente Eu entendo, assim Meus pais Mas eu penso de diferente, né É Daquela conversa Isso não é profissão Você não vai conseguir Você vai Morrer de fome Você tem que fazer Estudar alguma outra coisa E não sei o que Até então Quando eu tinha 15 anos Minha mãe ficava falando isso Não, não vai fazer teatro Eu queria fazer algum curso Específico de teatro E ela Não, não vai fazer Não vai fazer Tem que fazer outra coisa Ela meio que me obrigou A fazer um curso técnico E aí eu fiz 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 ETEC de turismo E hotelaria É E achei bom, assim Porque hoje Agregou em muita coisa Me ajudou muito Achei um curso muito legal Conheci muita gente legal Mas eu falava pra minha mãe Durante o curso Mãe, eu vou fazer Pra você ficar feliz E tal Não vou fazer porque eu quero É Eu acabei nunca trabalhando na área Terminei o curso Continuei estudando teatro É E aí quando eu me formei Na escola, né No terceiro ano Aquele lance Vai fazer faculdade Faculdade do que? E eu falei Mãe, eu vou fazer faculdade de teatro Ela Não, não vai Eu falei Vou E não que ela não quisesse Que eu fizesse O que eu gosto Mas é que ela tinha Aquela insegurança Acho que Meus pais cresceram Num outro tempo Acho que trabalho Você tinha que Sei lá Fazer carreira Numa firma Trabalhar Numa firma, né Trabalhar oito horas por dia Senão você não era Uma pessoa bem sucedida E eu consigo entender isso Porque eles foram Educados dessa maneira Mas hoje Graças a Deus Tem outros meios Tem outras formas, né E eu falei Não, mãe Eu vou fazer Eu tenho que tentar Enquanto eu sou nova E aí fui Fiz E aí a gente foi Com o meu grupo de teatro A gente decidiu Acho que uns sete anos atrás Abrir nosso espaço próprio Porque não tinha espaço Na cidade, né A gente não tinha espaço Para trabalhar A gente abriu nosso próprio espaço Para a gente conseguir ensaiar A princípio E aí a gente começou A dar algumas aulas de teatro Para a gente conseguir Manter o espaço E era algo que a gente gostava E aí foi crescendo E a gente está lá até hoje Na Avenida Marques Figueira 581 Visitem É isso aí Conta também um pouco Sobre o espaço Como que Você já contou Como surgiu, né Mas como que funcionam As aulas Assim Os grupos Surgiu Surgiu daí Né Dessa necessidade De a gente ter um espaço Para poder ensaiar Que eu lembro Que na época Às vezes a gente ensaiava Em lugares públicos Porque não tinha espaço A gente falou Não, vamos organizar isso aí Na verdade o Rafa Que é o diretor do grupo Começou a pensar nisso E a gente meio que Que ia pensar nessa ideia Assim De Ah, vamos, não vamos E a gente acabou indo E acabou dando super certo É E a gente começou numa Próximo de onde estamos Ali da Marques Figueira Mas era numa outra rua Era um espaço bem pequenininho A gente mudou Depois a gente ampliou É E E hoje A gente é um espaço Que Além de ter Apresentações A gente tem aulas Não só de teatro Né Porque foram entrando Pessoas novas Depois pro grupo Que foram agregando coisas A gente hoje tem aula de teatro Tem aula de circo Que Que é uma vertente muito legal Assim Tem aula de dança Tem aula de dublagem Que é mais Aula de teatro musical É Dança A gente tem balé Tem contemporâneo Tem street Tem bastante coisa legal Assim É E é uma realização Fico super feliz Assim De olhar E Ver que deu certo Que é possível Trabalhar com arte Eu só acho que não Não é fácil Mas quando eu paro pra pensar Eu acho que nenhuma outra profissão É Depende da dedicação da pessoa Não é Esforço dela Depende disso Assim E hoje eu fico muito feliz Assim Não é uma realização Minha É uma realização Do meu grupo Assim Que eu consegui fazer Junto com Com os meus amigos Inclusive com o meu marido Porque o diretor do grupo É o Rafa E a gente acabou casando A gente começou a namorar Há 10 anos É E a gente acabou casando Hoje a gente tá aí casado Então é uma coisa meio grupo Meio família E amigos E a gente É uma realização De Do grupo, né De uma galera Que trabalhou junto E que até hoje Trabalha junto A gente sabe que Não é fácil Mas a gente tem conseguido Tem conseguido caminhar E tem Tudo dado bem certo Assim É E essas aulas Elas são gratuitas Ou são pagas? Não Elas são pagas A gente é um espaço privado A gente não tem Ajuda nenhuma De governo De outras Do estado Do estado Ou de outras entidades Nem da prefeitura Da cidade É Então a gente é um espaço privado Então por conta Na verdade quando a gente começou A nossa ideia Era conseguir Dar aula E oferecer coisas De uma maneira muito Acessível Né Porque a gente As pessoas que formaram Parabolanos Eram pessoas que Não tinham muita grana Para estudar teatro Então a gente queria Viabilizar isso Para as pessoas Que não tinham condições Também Mas era meio que Um sonho de adolescente E a gente viu Que era inviável Porque a gente Precisa pagar aluguel Precisa pagar contas E as coisas não são baratas Os materiais também Os materiais Principalmente hoje Mas só um aluguel De um espaço É algo muito caro Se você não tiver Se você não tiver Alguém Que te ajude Né Então a gente Tem que cobrar Porque a gente Precisa pagar os cursos E também precisa Sobreviver Porque a gente Faz disso Nosso trabalho Então os cursos São pagos A gente tem O valor de Acho que 68 Mais baixo Até 120 Assim dos cursos Mas em média De uns 80 reais Mas é um valor Acessível Sim Mas a gente Tem programas De algumas bolsas Para alunos Carentes mesmo Que não conseguem Pagar E querem de fato Estudar E tem um Um talento legal A gente tem algumas bolsas É só uma questão De ir lá E conversar A gente Dá um jeitinho A gente costuma dizer Que sei lá É igual o coração de mãe Sempre cabe mais um A gente se organiza Tenta ver o que fica legal Ali para os dois lados E Para que todo mundo Fique feliz Para que todo mundo Consiga Participar É verdade Então E voltando Uma pergunta Sobre a dança A dança Ela pode Desenvolver Alguma coisa No nosso corpo Ajudar O desenvolvimento Do corpo Pode Pode sim Eu acho que desenvolve De uma maneira Inclusive completa Porque a dança Ela mexe Com todo o seu corpo Então você vai conseguir Desenvolver De uma maneira Completa Diferente De ir para a academia E de molhar Sei lá Só um músculo Só uma parte Você acaba Desenvolvendo O corpo todo E além disso A dança É uma forma De se expressar Então acho que É legal É uma forma De a gente Colocar para fora O que a gente sente O que a gente pensa Isso é bem legal E você quer divulgar Algum trabalho Que vocês vão ter Próximo Lá do teatro Quero Quero Tem bastante coisa Legal que está rolando É Tem um Deixa eu ver por onde Posso começar Vou começar Por ordem de Apresentações Agora no dia nove No próximo sábado A gente tem lá No nosso espaço Um evento chamado Rafa e os levados Da brega Que vai ser uma bobeira Mas vai ser muito Gostoso A gente vai apresentar Vai ser um show Na verdade Só de músicas bregas Então a gente vai ter Bastante coisa legal A gente vai ter Um caldo lá Então é um dia Para a gente reunir A galera E fazer uma bagunça Um dia para a gente Dar risada Por exemplo Eu não sou uma pessoa Que canto Mas eu cantarei No dia nove Olha só Então não percam isso Então a gente vai Na verdade é uma brincadeira O pessoal do Parabolandos Inteiro cantando Músicas bregas É uma coisa que a gente Não tem o costume De fazer Então é uma coisa Mais para a gente Se divertir Em julho A gente tem No dia 21 Uma audição Que vai ser muito legal É a audição Para um espetáculo Que a gente vai montar Da Lisbole O Prisioneiro E está convidado Para participar Quem quiser E essa audição É gratuita O processo é gratuito Então é só fazer a audição Vai ser no Teatro Municipal Para fazer a inscrição Tem que mandar um e-mail Para o Parabolandos Arroba gmail.com Com três fotos artísticas Isso é para quem Já fez teatro Já estudou alguma coisa Três fotos artísticas E o personagem de interesse E aí é só comparecer No dia 21 Para poder fazer a audição E aí é legal Para quem quer ter Uma experiência na área Quer melhorar o currículo E aí o processo Vai ser todo gratuito Vai ser bem legal No dia 22 A gente representa Um espetáculo Chamado Alphatal É o Alphatal E o Alphatal Início Na verdade são dois espetáculos Em um dia só Também vai ser no teatro Às 19 horas Estão todos convidados É um espetáculo Que fala Conta a história De uma pensão Muito maluca E é muito legal É esse que vai ser No Armando de Ré? É Vai ser uma comédia E é muito divertido O Alphatal Acho que não tem Quem a gente Tenha ido ver assim E não tenha dado risada É um espetáculo Para a gente poder rir Poder se distrair Tem várias bobeiras divertidas E no dia 23 A gente tem um evento Que chama Em Cena Que é onde os alunos Se apresentam Todos os alunos Que estão fazendo o curso Agora no meio do ano Eles vão fazer uma intervenção Que é uma apresentação curtinha E eles vão se apresentar No dia 23 Então quem quer conhecer Nosso espaço Saber como funcionam as aulas É uma boa oportunidade Que vai ter os alunos Lá se apresentando De teatro, de dança De circo, de dublagem De street dance Vai ter muita coisa legal E vai ser tudo isso No dia 23 Então você Sei lá Seis horas Consecutivas De apresentação Para quem quiser Acompanhar melhor Toda a agenda Tem mais coisas acontecendo É só entrar Na nossa página Do Facebook Trupe Parabolandos E lá tem todas as informações Tudo certinho Tem o nosso blog também Que é Parabolandos Blogspot.com E lá tem todas as informações De tudo que acontece É isso aí Então agora a gente vai Para um rápido intervalo E a gente já vai voltar Sabia que tem eletrodomésticos Os que gastam menos E outros que gastam mais energia Por isso na hora da compra Repare na etiqueta do Inmetro É a etiqueta que indica o produto Que consome menos energia Vai da letra A de menor consumo Até a letra G Para os que consomem mais Agora se quiser economizar Mais energia Repare no selo É o Procel Se ligue nele E economize na compra Desligue o Despedício Uma campanha da CELP Energia Pernambucana Para você e com você CELP As mãos podem salvar vidas As mãos são um grande ponto De contágio de micro-organismos Que passam de pessoa para pessoa Se não forem higienizadas adequadamente E principalmente em um ambiente Que se cuida da saúde Precisamos tomar alguns cuidados Para evitar este contágio Que pode acontecer pelo ar Por gotículas de saliva E também pela superfície De materiais e equipamentos Mas com alguns cuidados Pacientes e profissionais da saúde Podem ajudar a reduzir as infecções Para começar O profissional da saúde Sempre deve higienizar as mãos Antes do contato com pacientes E equipamentos A higienização também é fundamental Depois que o profissional Toca em superfícies próximas ao paciente E depois do contato com eles Estas são apenas algumas das medidas Que podemos adotar São medidas simples Mas que ajudam a evitar A transmissão de micro-organismos Paciente e família Participe do seu cuidado Se o profissional não higienizar as mãos Peça para fazê-lo Pacientes pela segurança dos pacientes A solução está em nossas mãos O dia passa e a gente acaba se esquecendo De uma coisa super importante Lavar as mãos Está certo Você deve fazer isso Se sente que encostou em algo Que deixou suas mãos sujas Se vai ao banheiro E também antes de almoçar Mas sabe Não é só nesses casos Que precisamos manter as nossas mãos limpas Aliás, estar limpa Significa livre de germes e bactérias Seres microscópicos Que não conseguimos ver a olho nu E para deixar as suas mãos limpas de verdade Você precisa lavar as mãos Sempre que voltar de algum passeio Quando chega em casa das ruas Se coçar os olhos Mexer na boca ou no nariz Se encostar em algum machucado Ou sangramento Ufa, quanta coisa Mas além de saber Quando lavar as mãos Também é muito importante Conhecer como lavar as mãos Corretamente E você sabe como? Simples Basta passar sabonete Até formar espuma E esfregar muito bem A palma e as costas das mãos O vão entre os dedos E embaixo das unhas E depois é só encher agora E secar todos esses mesmos cantinhos Muito bem Agora sim Você pode dizer Que sua mão está limpa Tchau, tchau A água é um bem precioso Usado para cozinhar Para aguar as plantas Assim como para nos hidratar Mas você sabia Que esse líquido Que a gente bebe todos os dias Pode acabar? Por isso é preciso Economizar a água que consumimos Aí vão algumas dicas No banheiro Feche a torneira Enquanto escove os dentes Ou faz a barba E estipule um tempo aproximado De 5 minutos Para o seu banho Na cozinha Feche a torneira Enquanto ensabou a louça E só volte a abrir Quando for para enxaguar E na parte de fora da sua casa Use um balde Para lavar o carro E a calçada O uso de mangueira Aumenta o desperdício de água Faça a sua parte Juntos podemos fazer Um mundo melhor Uma iniciativa Do Instituto Federal De Educação Ciência e Tecnologia Do Rio Grande do Norte Rádio Rádio Instituto Federal Informação Cultura E entretenimento Rádio Instituto Federal E agora eu vou falar Vocês lembram da menina Que estava comigo aqui Semana passada No último programa? Então Ela também faz teatro Que é a Patrícia E ela mandou uma mensagem Aqui pra gente agora E ela falou Que depois que ela começou A fazer o teatro Ela perdeu a vergonha Não assim perdeu a vergonha Ela começou Com a se apresentar Tudo Ela começou A perder sim, né? E porque ela disse Que ficou menos presa a isso Porque você tem que se soltar Na hora, né? Você tem que ser outra pessoa Que senta pra ter outra pessoa Não é? É Aí ela falou Que perdeu a vergonha Por conta disso Que você vai acabar Se soltando Vai perdendo o jeito E acaba mudando isso E Keila Antes de a gente encerrar Como que é a reação Dos pais Assim Em relação ao teatro? Tem pai Muda muito, né? Tem pai que apoia Muitos os filhos Assim E são muito fãs E tem pais Que não Tem pais Que não gostam muito Assim A gente tem Alguns alunos Que Que acho que é normal No meio artístico Falar que Ai, meu pai não gosta Se meu pai não quer que eu faça isso Pela questão que eu falei Que às vezes acha Que não vai conseguir trabalhar Não vai conseguir se manter É E E eu vejo uma diferença Muito grande Assim Eu fico Me entristeço um pouco Quando eu vejo Esses alunos Que falam assim Dos pais Que Que deixam ir Mas que não querem Eu acho que isso Influencia muito Em como Como o filho vive Como o filho se desenvolve No filho ser uma pessoa segura Ou não É É nítida a diferença Assim Nos alunos que a gente tem Que os pais apoiam O que eles fazem É Como eles conseguem Desenvolver mais Como eles tem Menos Menos Problemas Não que isso seja Assim Um super problema Mas adolescente A gente tem várias questões Quando a gente é adolescente São muitas coisas E aí Quando os pais Acabam não apoiando Vira mais uma coisa Porque eles não compreendem Porque o pai não apoia É Eu acho que Que seria muito legal Se a gente conseguisse Ter Ter pais assim Que tentassem pensar Diferente Acho que é importante O pai analisar Isso eu acho importante Analisar onde o filho está Com quem que ele se envolve Tem que tomar conta Né Mas de De compreender Qual é a vontade do filho Independente se for na área Artística ou não Mas de entender Qual é a vontade O que o filho quer fazer E apoiar E apoiar Que eu acho que isso Influencia muito Na questão do Dos Que quanto mais o tempo passa Mais eu vejo assim Alunos e pessoas Que não acreditam Ser capazes E eu acho que isso Vem de uma estrutura familiar Da família também Não achar que é capaz Né De achar que faz tudo errado E que vai desistir E que é mais uma bobeira É Então fica aí o recado Para os pais assim Acreditarem nos seus filhos Independente do que eles quiserem ser As escolhas deles É Acreditem Apoiem Incentivem É E andem junto Né Para vocês poderem aconselhar Também no momento Que não tiver As coisas não estiverem legais Mas Acho que é muito importante Um pai que se faz presente E que acredita no próprio filho Isso é bem legal É verdade E agora É Último recadinho É Fala o endereço lá Do espaço Tá bom É Nós ficamos na Avenida Marques Figueira Cinco Desenhado na frente Amarelo É bem facinho de achar O nosso horário de funcionamento É das duas horas da tarde Às 21 horas da noite E de sábado A gente funciona das nove da manhã Às 18 horas Todos os sábados A gente tem evento Lá no espaço Então cada sábado É um evento diferente Então se você quiser conhecer Quiser ir de evento É só você acessar Nossa página No Facebook Trupo Parabolandos Oi câmera É O moço falou Para eu olhar para você É É só acessar Nossa página No Facebook Lá vocês conseguem Acompanhar Tudo o que está acontecendo Todos os eventos Todas as coisas legais Que a gente tem Tá bom Estão convidados Para ir lá Conhecer nossa casa Tomar um café Tomar uma água Fazer uma bagunça Com a gente É Isso aí E fala assim Ó eu vi você lá na rádio Olha Tô vindo aqui te conhecer Muito legal Legal Vou deixar uma coisa legal Então Para quem quiser Quem quiser Tiver interesse em algum curso Se quiser fazer alguma coisa Vai lá Fala que eu vi na rádio Que a gente vê um desconto Uma coisa bem legal para vocês Olha só Descontinho Ó muito bom Bom Então assistam bastante Dão likes 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 Vai ver as visualizações Que a gente fica muito feliz Então Por hoje a gente fica Muito obrigada Pela presença Queira Por nada Pelos conselhos Pelas dicas Por tudo E aí pessoal Se você tem alguma dúvida Manda ir lá no telegram Que é Arroba Rádio If É isso mesmo Inger? É isso aí Ó A produção disse que é isso aí Então é isso aí Manda sugestões de temas Falem Manda recado para a Keila Que aí eu passo para ela Falem sobre o espaço Se vocês querem conhecer lá Fala assim Ah eu fui no show Achei muito legal Lá na apresentação Interajam com a gente Como eu falei no último programa Interajam que a gente adora Que vocês interajam com a gente Por hoje é só Obrigada de novo De nada E aí É isso Tchau tchau Tchau